Oi gente, tudo bem? Olha o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, coleção Planner Girl. Vou fazer essa abertura uma só, mas vou mostrar em partes, tá? Então, a gente tem Planner Baby Mime, livro de adesivos, livro de acessórios Planner Baby e Planner Baby Classic, livro de adesivos. Folha para o Classic Planner Baby, folha para o Mime e dois Planners Classics verticais. Hoje, eu vou mostrar para vocês, primeiro, os livros. No próximo vídeo, a gente vê outro material, certo? Então, vamos lá. Então, vamos começar pelos livrinhos, que são bem parecidos. Esse é para o tamanho Classic, tem 1.164 e esse é para o tamanho mini, tem 1.311. Os dois são da linha Planner Baby. Vou tentar fazer junto, vamos ver se a gente consegue fazer os dois juntos. Então, bem parecidas as páginas. Esses livrinhos estão disponíveis lá na minha loja, tá, pessoal? Quem tiver interesse... Lá no Instagram da Guria da Mochila Amarela tem o link da lojinha, que é a loja do Ilúria, Guria da Mochila Amarela, ilúria.com.br. São bem parecidas, vocês estão vendo? Pouquíssima diferença de tamanho, assim. Esses aqui são do mesmo tamanho, inclusive. O que vai mudar o tamanho são as caixas, né, pessoal? Tipo, ó, aqui para o mini, aqui para o Classic, muda o tamanho. Então, todos esses livrinhos são inspirados nas Planner Babes, que são as planeristas da Happy Planner. E aí tem várias citações, assim. Você consegue muitos planos, top 3, planeja uma vida feliz. Então, eles usam desse perfil da marca de cores, citações alegres e felizes de estímulo para dar um up no pessoal e aproveitar nessa linha. Então, essa cartela de adesivos tem muitos adesivos funcionais, gente. É bom para quem está começando, assim, porque tem, ó, listas de compras importantes, urgente. Você consegue check it off, que é tipo faça, realize, né? Aqui, deve fazer as prioridades, né? Depois a gente tem pague as contas. E aqui a gente tem, ó, conta, daí tu coloca aquela conta que tu tem aquele dia e pay, que é pago, né? Aqui mais um, esse tem foil dourado, gente, é linda essa página. E essa aqui não, também tá bonita. Aqui a gente tem umas tirinhas que imitam washi tapes, com os disquinhos. Eu tô vidrada nesses disquinhos. Achei eles lindos, maravilhosos. Olha isso, gente. Essa página... Ah, essa não é igual, mas com certeza, ó, a próxima é. Às vezes é só a ordem dos adesivos que eles colocam. Essa página é transparente, tá? É adesivo transparente. Muito bonito. Aqui aniversários. Celebre. Aqui mais uma de disquinhos, então, que é aquela que corresponde. Aqui as duas iguais. Aqui tá de aniversário do Classic. Só tava na ordem invertida, mas é o mesmo dos adesivos. Só tamanho diferente. Lista de compras. Grocery, que é mercado. Colocar... Quando tem lista, precisa passar no mercado pra comprar alguma coisa. Esse tem foil dourado. E a próxima não tem. Aqui a gente tem uma página de comida, alimentos. Então, tem nova receita, coma bem, pra colocar o plano alimentar. Ou jantar, o almoço que vai fazer naquele dia. Para comprar. Brunch, que é tipo um almoço tardio ao jantar com amigos. Tacinhas e talheres. Também pra marcar momentos de confraternização. É legal, né? As taças estão bem bonitinhas. Aqui também, ó. Domingo divertido. Noite fora. Saúde. E a miplans, tipo, planos de comer algo gostoso. Preparação do cardápio. Várias coisas. Perdão. Mas tá bem legal. Essa folha que tá bem divertida. Colorida. Aqui tem várias situações. Então, assim. Começar lá do início. Fim de semana de aventura. Aqui continua. Encontro pro café. Viver o momento. Criar seu próprio pôr do sol. Fazer todos os afazeres, né? Tipo, correr atrás dos afazeres. As compras. E aqui a mesma coisa. Só que aqui eles são maiores porque é pro livro, pro planner classic. Desculpa se eu não tô conseguindo me explicar bem hoje. E esse é pro planner mini. Então, temos duas folhas. Aqui. Perdão. A gente tem uma cartela de compromisso. Então, pra anotar o compromisso, o encontro, o horário, o local. E nessa aqui, como sobra um espacinho pelo tamanho da folha, tem um adesivinho de hoje. Ai, esse eu adorei. Adesivos de voo, gente. Então, informações de voo. Quando vai, destino, o avião, a hora, que parte, que chega. Aqui pra fazer listas de viagem, né? De mala. Arrumar mala. Ai, que amor. Por que que tudo no pequeno fica mais fofinho? Me digam. Fugir pro fim de semana, os aviõezinhos, vibes de férias, aventuras. Olha essa mochila. Já imaginou essa mochila amarela? Gente, vou fazer isso. Vou colar num adesivo amarelo. Ela vai ficar super fofa. Me aguarde. E aqui a gente tem... Opa! Não fuja, amigo. Deixa eu ver se tá bem no meio aí. E aqui a gente tem, ó, road trip. Eu adoro essas combizinhas. Aqui mais uma lista de viagem, ó. De mala. Tempo de aventura. E aqui a gente tem uma página que aparentemente ela parece que tá toda inteira, gente. Mas ela não tá. Deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês uma delas. Ó, eles são adesivos cortadinhos. Como estão vendo? Olha só com a cartela de cores diferente. Gente, fica um efeito arco-íris bonito, né? Essa página, pra quem gosta de dourado. Olha só que linda. Olha só que linda. Vários dizeres. Eu não vou ler todos, mas... Várias coisas, né? Celebra as pequenas vitórias. Muitas alegrias hoje. Mentes brilhantes inspiram outras. Yay por hoje. Planos são sonhos que estão sendo construídos. Várias coisas legais. Também ela é toda cortadinha, ó. Aqui a gente tem esse com foil e esse sem foil. Também a mesma coisa. São frases cortadinhas. Opa! E aqui terminamos o livrinho. Certo? Então, esse foi o livrinho do Classic e do Mimmy. Agora, vamos para o Acessory Book. Pra quem não sabe, o Acessory Book é um livrinho que vem com... Um bloquinho de notas, post-its e também adesivos. Então, ele, em vez de ter 30 folhas de adesivos, como tem estes daqui, ele tem... 20 folhas de adesivos, então são 10 a menos, mas ele vem com essa parte funcional. É legal pra levar na bolsa, né? Quem planeja, assim, na corrida, no trabalho, é legal em função disso, tá? Deixa eu ver se tá centralizado, sim. Então, aqui. Um post-it... Deixa eu tirar o plástico pra vocês verem. Um post-it pequenininho. Um post-it circular. Ai, isso aqui tá muito fofo, gente. Eu usaria pra enfeitar e decorar meu planejamento, não como um post-it. Esse aqui também tá legal, ó. Amei isso. E esse aqui diz hoje. E aqui, planos felizes. Esse aqui não é post-it, tá, gente? É só um bloquinho de notas. E aqui, então, a gente tem os adesivos. Bem parecidos com o da outra... Da outra... Dos outros livrinhos. Amo este dia. Hoje, você tem isso. Faça. Celebre. Amei essa página. Adorei essa página. Contas pra pagar. Conta no dia tal. Aqui também, de contas. Aqui, compromissos. Hoje, importante. Aqui, foco. Lembrar. Fazer. Aqui, tarefas do dia. Aqui também, a gente tem, ó. O tempo de limpar. Né? Trabalhar nisso. Orgulhosa de mim. Não é o meu dia. Me sentindo bem. Uhul. Vai eu. Progresso. Iei. Continue no alto. Aí, aqui. Dia de descansar. Dia de ir na academia. Dia de burlar o sistema, né? Tipo, dia de comer o dia livre. Aquele de comer o que quer. E a meta. Esses disquinhos estão lindos. Aqui diz tantos planos. Olha essa cor, gente. Que linda. E essa. Essas duas juntas. E o lilás, né? Que é a minha cor. Eu sou louca por ela. Aqui, urgente. Liste fora. Né? Check it off. Fez? Vai lá e risca que fez. Faz o check. Lembrar. Você consegue, baby. Caixas coloridas. Essas caixas são ótimas, gente. Porque, às vezes, a gente quer salientar uma coisa no planner. Que ela salte aos teus olhos. Pra tu lembrar que aquilo é importante naquela semana. Então, caixas coloridas são ótimas pra isso. Ó, tem mais. Amarelo. Essa aqui, um, dois, três, também tá legal. Checklists, ó. Aqui a gente tem os verdes, os azuis. Quase um turquesa, né? Aqui também os mesmos dizeres daqueles pequenininhos. Só que em formato de bandeirinha. E aqui faça todas as coisas. E aqui, foco. E tem uns rastreios de hábitos, né? Que dá pra escrever o hábito e rastrear ali na semana, como foi. Que lindo esse. Mesma coisa. Aqui mais checklists. E aqui decorativos, né? Tantos planos. Planner, baby. Adorei esses. Tão bem bonitos. E é isso, gente, então. Esses foram o livro de acessórios e os livrinhos da coleção Planner Baby. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês as folhinhas. Se bem que nem precisa o próximo vídeo, dá pra vocês verem agora. São folhinhas. Do fio pra colocar no planner, gente, ó. Então, elas vêm assim. Ai, que fofo esse lado de trás. Tá? 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 E a grande é igual, gente. Não sei se tem a necessidade de abrir, mas vou abrir pra vocês verem. Ó. Então, lindas. O papel é bem grossinho. É igual a folha do planner, tá? Por isso que ele acaba sendo mais caro um pouco. Mas vale muito a pena. Próximo vídeo, então, vou mostrar pra vocês os dois planners da coleção Planner Baby. Que eu comprei os classics. Que é o de listras. E esse roxinho lindinho que diz, você consegue isso, garota? Então, se inscreve aqui no canal, aperta no sininho pra não perder o próximo vídeo. E até a próxima. Beijo.